Dona Venúzia criou sozinha cinco filhos após ficar viúva aos 26 anos. O marido, que era policial militar, sofreu um acidente a caminho do trabalho. Foi aí que ela precisou encontrar forças para mudar a própria história e a vida de outras pessoas. Tinha quatro nascidos e eu estava grávida. Daí então, a peleja para estudar, cuidar dos filhos e trabalhar à noite. A mulher corajosa se dedicou de corpo e alma à associação que cuida de outras viúvas. Ao longo de 19 anos como presidente da instituição, foram várias obras construídas. Uma delas fica em Goiânia. A pousada com 13 quartos dá apoio a famílias de militares e bombeiros. É um porto seguro. Quando elas estão ameaçadas, elas vêm aqui. Nós entramos com ações judiciais. Quando caçaram suas pensões, eu batalhei feito uma leoa. Por fim, eu fui procurar um juiz federal. Isso é que me deu ânimo. Porque para todo lugar que eu ia, só queriam era fazer com que elas perdessem as pensões. Mais de todos os projetos que empreendeu, Dona Venúzia se enche de amor para falar de seu último projeto. O Lar Casa de Vovó. Inspirado nas experiências com outras famílias e com o objetivo de combater maus tratos de idosos. Eu comecei isso aqui, porque quando eu recebi em concessão de uso a terra aqui, eu comecei aqui, eu tinha 7.200 reais economizados. Aí a gente, se você conseguisse meio milheiro de tijolo, mais barato do que nos outros lugares, a gente ia e encontrava meio milheiro de tesouro, que era o que dava conta. Então foi assim. É como diz, de pingo em pingo, de grão em grão. E levantamos isso aqui. E todo esse trabalho e dedicação da Dona Venúzia ao longo dos anos acabou se tornando exemplo para muitas pessoas. E ela conquistou a admiração e o apoio do secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, doutor Irapuan Costa Júnior. Com a pensão de viúva, ela criou essas crianças, formou-se em agronomia e resolveu que as outras viúvas que viriam depois dela teriam o apoio que ela não teve. Mas para se manter, a associação precisa de ajuda. Eu faço esse apelo, ajudem porque é muito meritória a ação dela. Ela trabalha por aquelas senhoras que perderam seus maridos, às vezes até perderam esses maridos que estavam defendendo a sociedade e encontraram pela frente um confronto com bandidos que pereceram nessa ação meritória de policial. Então, essa obra dela é muito importante para toda a sociedade e merece ser apoiada.